MENSAGEIRO Mensageiro Hayad MC Tiozinho Na ideia reta Tentando te passar algo pra você entender Pra você compreender, pra você chegar Tentando te passar alguma coisa pra você melhorar Pra você buscar Pra você caminhar Jesus Somente Jesus Tente entender Procure entender Isso serve pra mim e pra você Tente entender Tente entender Tente entender No rap dialogado No flow esquisito Correndo lado a lado Buscando Apenas Jesus Apenas Jesus Apenas Jesus Apenas Jesus Apenas Jesus Esse nome que consome Que busca Que produz Que produz Buscando Jesus Buscando Jesus Essa vida Maldita Corrida Louca Barrida Que não Vai Te acrescentar Nada Buscando Nada Com nada Tente entender Pra mim e pra você Esse flow Meio desconcercado Correndo Pra lado a lado Tem que ser malandro Tem que ser malandro No flow Aqui Tem que ser malandro No flow Cairo Tem que ser malandro Cortado Tente entender Mensageiro Rayage MC Tiozinho No flow desconcertado No flow dialogado Busque a Jesus Aquele que morreu na cruz Por mim e por você Tente entender Essa vida louca, maldita, corrida Cheia de tretas Cheia de feridas Tente buscar Jesus, aquele que morreu na cruz Por mim e por você Tente entender No flow desconcertado Correndo com você de lado a lado É, buscando Até, até, até Você entender Você entender Se você entende ou não entende Pra mim não MC Tiozinho Mensageiro Rayage Ideia reta No flow Todo Impar Desconcertado Falando com você No estilo lado a lado Correndo É claro Não esteja Ah não Tem que ser malandro Eu vou ter que entender Tem que entender De Mas já Vai Tiozinho Tiozinho